Fala, peão! Beleza? Região de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, tudo tá bambando, a gente tá falando. Cara, e Planta vs Undead? Bamba todo dia, o tempo inteiro e toda hora, cara. A gente tem até um pronunciamento aqui, um anúncio maneiro que o maluco lá, o moderador postou lá no Discord hoje, que a gente tem que fazer uns comentarizinhos breves. E eu quero dar uma passada com vocês, quero uma análise rápida de como tá sendo essa primeira semana de recompensas que a gente tá vivendo, cara. E como funciona esse novo modo de jogo que a gente tá jogando agora, que é o PVU, Player vs Urubu. Maluco, todo dia tem 3, 4 corvos nas minhas plantas, cara. Não é possível. Eu aprendi na escola que o coletivo de peixe era cardume, o coletivo de abelha era enxame. E o coletivo de corvo eu aprendi esses dias que é Planta vs Undead, eu não sabia. Caraca, cara, todo dia tem 10, 15 corvos nas minhas plantas, é um monte de urubu. Hoje até pombo tinha, até tirei foto, mas dei pro pessoal no grupo tinha pombo nas minhas plantas hoje. Meu Deus do céu, cara, é muito bicho. Vou falar a verdade pra vocês. Tô gostando dessa primeira semana, tô gostando. Olha só, já tô com 37 saplings ali, ó. Cadê? Tô com 37 saplings aqui, mil ali, peão. Região, por que que tu tá com mil ali? Tu é rico? Não. É porque eu tô plantando as minhas plantas, cara. Quando tu planta a planta na plantação de planta, a planta fica plantada e tu rende mais plantação, tá vendo? Os bagulho aqui eu tô rendendo. Olha aqui, 22 horas tem outra. Ó, 32 horas, 21 horas. Ó, daqui a pouco isso aqui vai me dar lia pra caramba, você é louco. Se tu clicar aqui, ó, no maisinho, vai ver que minha terra tá cheia, ó. Minha terra é cheia de planta. Teve uma hora que eu tinha plantado 6 plantas, cara. Sério mesmo, eu cheguei a plantar 6 saplings, o jogo bugou. O jogo bugou eu saí plantando, quando eu fui ver tinha 6 saplings plantado, não entendi nada. Mas enfim, né, cara, bug no planta versus undead, isso é normal, né, cara. Planta versus undead, cara, é composto por 3 coisas. Manutenção, erro e urubu. O resto, cara, é história. O resto é história, tá ligado? Porque só tem isso nesse jogo. É erro, manutenção e urubu. Sério mesmo. Vamos dar uma olhada na árvore mundial, como é que ela tá? Olha que coisa bonita, já bem regada, molhadinha, do jeito que a gente gosta. O negocinho já escorrendo, enfim. E eu ainda não colhi as outras 3 recompensas, deixei pra colher com vocês. E eu vou colher de baixo pra cima, porque eu quero deixar a sandbox por último. Que eu tenho certeza que vocês vão me passar energia positiva pra eu pegar uma seed nesse vídeo com vocês. Vamos lá, então. Clamei, vai vir 4 saplinhas. Peguei as 4 saplinhas. Vou pegar mais 50 ali e mais 4 saplinhas. Olha só, galera. Quanto que eu já vou ficar ali, ó. 45 saplings, tá? Se você tava achando, pô, agora tem mais. E vamos pra belíssima sandbox. O que que vem? O que que vem? O que que vem, cara? Pô, uma seed só, cara. Eu nunca te pedi nada, PVU. Uma seed, PVU. Uma seed. Puts, cara. Vou parar de abrir sandbox, cara, fazendo vídeo, cara. Na boa, maluco, não é possível, cara. Só vem água, cara. Só vem água nessa bodega dessa sandbox, cara. É sandbox não sei pra quê. Tem que ser water box, sei lá. Como é que vai chamar esse troço? Só de raiva. Eu vou na loja agora e vou comprar mais uma sandbox. Eu vou comprar sandbox agora com vocês. Eu vou comprar, quero nem saber. Comprei. Vamos ver. Vamos ver o que que vem. Ah, pelo menos, né? Pelo menos dois potes pra pagar a caixa. Pelo menos. Pelo menos. Dois potes a gente não saiu no prejuízo. Daqui a pouco essas plantas vão vingar e vão colher. E depois eu vou plantar outra. Mas na boa, hein, cara. Essa árvore, mãe, pra mim, até agora já vim ganhando mamas. Já vim ganhando seed. Eu só pego ou água ou pote, cara. No máximo, uma saplenzinha. É o que vem nessa bodega, cara. Nunca peguei uma mama, cara. Uma mama eu não consegui pegar ainda. Meu Deus do céu. Mas olha só, galera. Tá tudo seguindo o nosso cronograma. A gente já tá com 47 saplens aqui. Ele até atualizou, né? Que ele não tinha atualizado direito. Ele já tá com 47 saplens e 950. Ele é porque eu gastei um pouquinho. O que que isso significa? A gente ainda tem quinta, sexta e sábado, tá? Ou seja, mais três dias. A gente já passou quatro. A gente tá exatamente no meio do evento. Ou seja, mais três dias ganhando 14. Isso vai dar três vezes 14. É... Ih, Cacilda. Pera aí. Três. É planta, cara. Eu já falei. Não sei fazer essa conta com planta, cara. Só sei fazer essa conta com laranja. Três vezes 14. Vai dar 12. Vai 1. Três vezes 1. 44, é isso? Não, 42, né? É, 42. 42 plantas. Mais as 47 que eu já tenho, vai dar 89. Ué, mas por que que você tem menos plantas, Regina? É porque eu tenho 5 plantas plantadas na minha plantação. Então, eu deveria estar com 90 e poucas. Acho que eles me roubaram. Ah, teve uma que a gente não pegou, né? Teve um dia que a gente não pegou. Então, tá certo mesmo. Essas plantinhas que estão plantadas aqui na minha plantação, elas vão vingar e vão me render mais LEs. Ou seja, eu já tenho hoje 47. Vou ganhar mais 42. Vou ficar com 89. Eu tenho dinheiro ali o suficiente pra comprar mais 9. Vou ficar com 98. O que essas plantas aqui vão me dar, peão? Já passo, compra a CD tranquilo. No domingo a gente tá comprando essa CD. A gente vai fazer o vídeo comprando a CD. Então, se inscreve no canal pra você não perder esse vídeo. Galera, vamos dar uma olhada agora no anúncio que o cara fez lá no Discord, rapidão? Só pra gente entender o que ele falou, o que isso significa pra gente. Vamos lá. Ó, PVU, Jiangmin. Jiangmin, pra quem não sabe, é Jaiminho em chinês, tá? É Jaiminho. O nome do cara é Jaiminho. Olha o que o Jaiminho falou pra gente aqui. Em 8 horas, we will implement the following updates. A gente vai implementar o seguinte update. GivebackPendExchange. MissingLEplus 50%. Não sei falar 50% em inglês, não. Morty for Compensation. Ou seja, eles vão devolver os LEs que estão perdidos que não foram feitos, tá ligado? Aqueles LEs que somem, cara. Do nada. LE que foi perdido. LE que você fez Exchange e não foi compensado. Eles vão devolver e vão adicionar 50% pra compensação. Isso é legal. Reopen, né? LE pra PVU. Ou seja, vai reabrir o saque. O saque vai tá liberado, galera. Só que calma. Saque liberado. Pra quem tem planta. Pra quem não sabe, é porque quase ninguém tem planta nessa bodega, né, cara? Só por gays que conseguiu pegar planta até agora. Pra quem não sabe, nem quem tinha planta tava podendo sacar. A galera tava até reclamando. Isso é scam, pirâmide, golpe e tudo mais. Não tem nada disso, não. Eles já vão liberar o saque hoje ainda. Esse negócio é 2 horas da tarde, 8 horas, 14 mais 8. Deve dar algum número aí. E o terceiro, players can only claim, maximum of 5 seeds por claim, and 1 claim por day. O que isso quer dizer? A gente pode reclamar 5 seeds por claim. O que é claim a seed? É você ir lá e trocar seed, o sapling por seed. Você pode trocar 5 por vez. E só pode fazer um claim por dia. Então, por exemplo, se você tem 200 saplings, transforma as 200 saplings de uma vez. Não faz de uma em uma, não, porque você não vai conseguir. Você só pode fazer um claim por dia. Não adianta tu fazer 100 e depois fazer mais 100. Tu não vai conseguir. E se você tiver 600 saplings, você só vai poder pegar 5 seeds e a outra tem que esperar pro outro dia. Conseguiram entender, galera? É isso que significa. E olha só que bacana, cara. Vai ter concursinho, vai ter concursinho. Acho que eu vou me inscrever nesse concursinho aí, hein? O que isso quer dizer? Eles vão promover um evento, uma competição de PVU, que vai ser decidida. Com um vídeo curto. E esse vídeo tá aqui, ó. Topic. Introducem a Day em PVU The World. O que você vai fazer? Você vai gravar seu dia no PVU, tá ligado? Você vai gravar você regando as plantas. Você espantando corvos. O que se resume ao PVU que eu acabei de falar. Você vai gravar o jogo dando erro. Você vai gravar o jogo em manutenção. Você vai gravar vocês matando os urubus. É isso que você vai gravar, tá ligado? É isso que eles querem ver. É isso que eles querem mostrar o PVU pro jogo. Quem é jardineiro pode até gravar a vida real. E falar assim, olha como é que o PVU tá realista. A gente mostra regando uma planta. Faz esse vídeo, galera. Manda esse vídeo, cara. O BR tem que ser troll, cara. Manda esse vídeo pra eles lá. Por favor. Ninguém faz isso. Eu acho que eu vou fazer. Eu vou gravar enviando esse vídeo, cara. Sério mesmo. Aí, content should be in English. Aí tem que ser inglesista, pião. Aí pra mim é moleza, né? Inglês moçambiquense aqui domina. You have until 25 de setembro to finish it. Submite YouTube Incom em Ordiscord. Ordiscord é nosso. É o score deles lá que você vai ter que mandar. Aí tem aqui a logozinha do negócio. Galera, é uma competiçãozinha que eles vão pagar 200 PVU. Um dinheirinho bacana. 200 PVU hoje é dinheiro. A beça dá quanto? 10 mil reais? É, PVU é 50 rada. 10 mil reais, pião. 10 mil reais. 10 mil reais ajuda um pouquinho a vida. Com certeza. E se você ficar entre os quatro, você ainda ganha 50 PVU, cara. 50 PVU que dá o quê? 2.500 reais. Olha isso. Olha quanto dinheiro. Os caras vão dar 20 mil reais em dinheiro, né? Pra compensar o dinheiro que eles tomam da gente com manutenção e bugs. Mas tudo bem. Galera, no geral é isso. Foi um vídeo bem rapidão mesmo. Bem zoeira. Só pra gente dar uma passada de como é que tá sendo o jogo até agora. Como é que tá sendo esse cronograma. E o que significa isso que o Jaiminho falou com a gente aí no Discord, tá ligado? É isso. Muito obrigado. E valeu, galera. Vamos encerrar essa bodega aqui. E ao Peter. Tchau. 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 Tchau.